RFI convida Maria Emília Alencar RFI convida hoje Jérôme Souti, ele é antropólogo, um dos grandes especialistas sobre religiões e culturas afro-brasileiras, que está lançando aqui em Paris a segunda edição do livro sobre a vida e a obra de Pierre Verger, o livro Pierre Fatumbe Verger, que está sendo lançado simultaneamente com duas exposições de fotos aqui em Paris, na Galeria Valois. Olá Jérôme, tudo bem? Olá, boa tarde. É um prazer então te receber aqui na RFI. Jérôme, muitos brasileiros conhecem Pierre Verger, fotógrafo, etnógrafo, ele viveu no Brasil cerca de 50 anos entre idas e vindas à África, estudando principalmente o candomblé e ele é conhecido também do grande público por um documentário feito em 1999, narrado por Gilberto Gil e Pierre Verger foi até tema de Samba e Enredo, Unidos da Ilha, em 1998. O seu livro, ele relata o que se chama a obra-vida de Verger, ou seja, a vida de Verger também é a sua obra, Jérôme? Sim, na verdade é um ensaio antropológico, mas também é um retrato um pouco transcultural entre a África e o Brasil e a Europa também. E também tem uma dimensão biográfica, não é uma biografia. Enfim, eu quis analisar a obra tanto artística, como Verger fotógrafo, como científica, ou Verger como etnógrafo, botanista, historiador entre a África e o Brasil. Então, nesse livro, é um livro um pouco inclassificável, é um livro dense, né, no sentido científico, antropológico da coisa, mas eu acho que tem uma narrativa também que conta esse percurso incrível do Verger. Porque, bom, depende da... Aqui na França, o Verger não é muito conhecido. No Brasil, é conhecido mais como fotógrafo e também como iniciado no Candomblé. Mas, na verdade, ele tem uma obra tão complexa, né, que eu acho que o Verger tem várias vidas numa vida só, né. E, pois é, quando você fala uma obra-vida, uma vida-obra, você trata um pouco da maneira como ele foi fazendo o trabalho dele etnográfico, né. Na verdade, tem um subtítulo do livro, Do Olhar Livre ao Conhecimento Iniciático. Ou seja, o que você fala muito nesse livro é que a liberdade de Verger e a empatia que ele criou com as comunidades negras de Salvador, com os praticantes, com o pessoal dos terreiros de Candomblé, com as mães de santo, tudo isso permitiu que ele conhecesse profundamente e fizesse um trabalho etnográfico de grande qualidade, não é isso? Sim. Eu acho que o fio diretor da vida de Verger, bom, primeiro é a busca da alteridade, né. Muito jovem, menos de 30 anos, ele vai abandonar tudo que ele tinha aqui. Ele vinha de um meio burguês, alta, burguesia parisiense, né, largou tudo. Começou a viajar, primeiro como fotógrafo, trocava fotos, imagens contra o transporte, né. Também foi fotógrafo jornalista, participou da criação dessa grande agência Allianz Foto. Enfim, durante 32 a 46, ele é exclusivamente alguém que foge, né, foge do meio social, foge da Europa, da França, enfim, e quer descobrir outras culturas. Se aproximando das pessoas com muito carinho, com muita convivência, através da fotografia. A partir de 46, bom, eu não vou detalhar todas as viagens que ele faz, mas são muitos. A partir do momento que ele vai descobrir Salvador da Bahia, ele já tinha passado no Rio pouco tempo, não podia trabalhar como fotógrafo, por causa da ditadura, etc. Mas a partir do momento que ele consegue viajar para Salvador, em 1946, ele ficou apaixonado pela cultura popular, pela convivência, pelo modo de viver dos baianos e, em particular, pela religiosidade, né. O candomblé que ele começou a se aproximar. Eu acho que a partir daqui, ele encontrou, depois de muitos anos de viagem, de fuga, né, para dizer assim, ele encontrou seu lugar e vai dedicar 50 anos de pesquisa às culturas afro-atlânticas, em particular o candomblé do Brasil, mas também a matriz cultural e religiosa dessas religiões, dessas culturas que vêm do Benin, da Nigéria, né. A gente está falando do grupo dos yorubais, né, os nago no Brasil, os yorubais na África e dos fons na África, que são o jeje no Brasil, que é um pouco com esse povo que se estrutura o candomblé de Salvador, pelo menos. Então, Verges pesquisou muito essa matriz cultural, focalizando o mundo transatlântico dos orixás e dos vodun. Eu acho que um dos primeiros que consegui perceber que era uma cultura, uma religião transatlântica. O candomblé de Salvador, o chão de Recife, mas também a santeria em Cuba, o vodun Haiti, e em particular na África, o mundo das religiões dos orixás e dos vodun. Ele fez uma coisa, quando você fala dessa coisa transatlântica, ele foi, como diz o documentário, um mensageiro entre esses dois mundos, né, porque ele levava para o pessoal da África fotos, inclusive no teu livro eu tenho a impressão que tem uma foto que as pessoas estão olhando esses cultos, quer dizer, ele levava para a África e mostrava, olha, como os descendentes dos escravos que estão no Brasil praticam esses rituais, não é isso? Sim, é. Na verdade, a grande diferença entre o Verge e outros pesquisadores, antropólogos, é que ele não chegou no campo como um intelectual. Era um homem da imagem, então ele não queria nada com a escrita. Ele, quando eu falei, ele fugia da França, do meio social, ele fugia também dessa racionalização, esse scriptocentrismo, né, essa obsessão pela escrita. Só para dar um exemplo, quando ele publicava a foto, ele, em geral, ele nem assinava e não botava a legenda. Criticava sempre as pessoas obcecadas com a escrita. Enfim, o paradoxo é que chegando na África, depois de 20 anos de fotografia, não para estudar essas pessoas, mas para conviver com elas. Sim, ele tinha essa aproximação muito suave, enfim. Ele não queria pegar o material para divulgar no mundo científico. Ele queria fazer a ligação. Bom, ele era fascinado com esse mundo cultural, religioso, queria mergulhar, estudar isso, mas, em particular, para fazer a ligação entre o Brasil e a África. Porque, nos anos 40, né, o Condombleu era muito... As ligações entre o Brasil, enfim, entre Salvador, em particular, e o Golfo do Benin, era muito cortadas. Há décadas que tinham muito poucas relações, né? Então, ele retomou o contato, ele buscou a matriz africana das religiões brasileiras, mas também ele pesquisou a dimensão... Enfim, a influência cultural do Brasil na África, em particular no Benin. Agora, quando você fala... Ele realmente mergulhou, né? Ele mergulhou nessa cultura, inclusive, mais do que isso, né? Ele foi rebatizado, né? O nome dele aqui vemos no livro Pierre Fatumbe Verger, que é o fruto dessa... Ele foi rebatizado pela divinação Ifá, e religião Yorubá, e virou, então, esse Fatumbe Verger e se transformou, inclusive, depois num Babalaô, ou seja, um dos guardiães do saber Yorubá. Isso, eu imagino que não deve ter sido muito bem visto por toda a ciência antropológica ocidental, não é isso? Não, exatamente. Não, no mundo acadêmico, até hoje, né? Mas ainda naquela época, a gente está falando também no contexto colonial, né? Essas religiões africanas ou afro-brasileiras são muito mal vistas pela mídia dominante. Então, como eu expliquei, o Verger não chega como um pesquisador, ele chega como um fotógrafo que quer se aproximar, se aproxima tanto que ele comece a mergulhar nesse mundo. Fica iniciado. Ele já tinha recebido uma pequena iniciação no Condomble, então, ele chega na África, nos anos 40, 50, com as referências culturais. Enfim, ele é acolhido, ele é bem recebido lá. Ele vai a fundo, ele começa a se interessar na mitologia. Enfim, é o começo, eu não posso entrar nos detalhes, porque ele realmente consacra 50 anos de pesquisa, mas é o começo de uma pesquisa etnográfica, documentária, intensa sobre mitologia, sobre Ifá, as histórias da divinação, que representam a enciclopédia oral do saber dos Yorubá. Ligado a isso, tem toda a questão da farmacopéia, do uso terapêutico, ritual, mágico das plantas. O lado botânico? Sim, então o uso das plantas é ligado com a performatividade da palavra, com o conto, com as saudações, as fórmulas mágicas, os rituais que acompanham o efeito da mistura das plantas. Ou seja, a parte que ele mais estudou durante mais tempo foi Ifá, ele recolheu tipo mil histórias, recolheu, transcreveu, traduziu, enfim. É a parte botânica. Até o ponto que o último livro dele, que ele escreveu no final da vida dele, mais ou menos quando eu conheci, ele estava acabando a escrita do Ewe, o uso sobre a farmacopéia no condomblé, em particular no mundo Yorubá. Ou seja, parece que, segundo o seu livro, as plantas medicinais e rituais litúrgicas usadas no Brasil têm muito menos do que a quantidade que é usada na África. Os brasileiros adaptaram. Tem muito menos, mas mesmo assim ainda tem muito. Tem toda uma questão de readaptação, reinvenção, achar outras plantas, enfim. Mas o trabalho do Verge é fantástico no sentido, e incomparável, na minha opinião, na medida que alguém que conseguiu articular de um modo muito original a imagem, a fotografia exclusivamente dos 20 anos, a escrita, apesar de muito crítica em relação ao criptocentrismo, aos intelectuais ocidentais, o Verge se torna, sim, há 50, 60 anos, um grande erudito, um grande historiador, um grande etnógrafo. Então ele usa a escrita um pouco obrigado, porque ele começa a receber bolsa de pesquisa, que ele não pode devolver o resultado da bolsa unicamente pelas fotos. Então assim ele fala, ah, nesse momento eu fiquei perdido pela fotografia. Ele começa a escrever muito, mas sempre sobre essa questão da oralidade, a mitologia, o saber horário ligado à farmacopéia, à divinação. Então tem essa articulação, que eu achei fantástica, entre a escrita, a imagem escrita, a realidade. Se eu quiser voltar para a imagem, você tem todo um capítulo sobre o trabalho dele com a Rolleiflex, a máquina fotográfica com a visão ocular, você não bota diante dos olhos. Então a gente vê já que ele falava, que ele queria sentir o que ele estava fotografando, que ele não estava procurando alguma coisa, que ele descobria até depois, quando a fotografia era revelada. Isso ele tinha um instinto, mais do que uma busca de perguntas insistentes. Sim, completamente. O Verger é o contra-exemplo de Henri Cartier-Bresson, por exemplo, que chega e quer roubar uma imagem, que quer pegar o momento decisivo. O Verger não. Ele está realmente na posição completa nessa ideia de roubar uma imagem. O jeito dele era fazer parte da paisagem, conviver com as pessoas até o momento de ser completamente aceito e as pessoas não ligavam mais para o fotógrafo. Nesse momento, ele podia tirar a foto com maior respeito. Muitas vezes nos retratos dele, você não percebe a presença do fotógrafo. Alguns retratos, sim, no sentido que tem uma comunicação visual com o sujeito fotografado. Mas é uma relação de complicidade, de carinho. É muito claro isso. Bom, ele quebra toda a estética da fotografia colonial. A gente está falando dos anos 40, 50, 60, plena época colonial. Com fotografias belíssimas, que eu acho que marcaram todos os amantes das fotografias. Sempre em preto e branco, em grande parte. E também a questão do roleflex, você tem toda a razão, que é uma câmera que se coloca na barriga. Então, é um pouco uma fotografia pelo úmbigo, pela barriga, que obriga a ter uma reverência. É uma forma de saudação. Não é uma submissão, mas você se curva um pouco em relação ao outro e você não olha diretamente para o outro. Então, o Verger tinha toda uma teoria dele, que ele fotografia pelo inconsciente. Ele não sabia. O inconsciente dele, que apoiava no clique, e só na revelação, ele podia entender, ele podia entender o sentido da fotografia. Ah, foi assim, eu tirei a foto nesse momento, agora estou entendendo o porquê. Enfim, o que tem a ver com o inconsciente da imagem, toda a teoria do surrealismo também. Enfim. Geroma, eu queria fazer uma última pergunta que nos leva aos dias de hoje. Verger é um branco francês que fez esse papel de mensageiro entre duas culturas, entre Salvador e África. Atualmente, com toda a discussão que a gente tem sobre o lugar de fala, esse trabalho, ou seja, de um branco francês viver entre os negros, nos terreiros, não seria criticado pela comunidade negra que batalha por seus direitos e por esse lugar de fala? Sim, você tem toda a razão. É uma discussão muito atual, muito contemporânea. Bom, a gente tem que só colocar no contexto também. O Verger, sempre que seja negro, a busca da alteridade dele e encontrou esse lugar de uma busca indefinida para... Ele se identificou completamente com os afrodescendentes, em particular no Brasil, mas nos africanos, do Bení, do Nigéria também. Ele sempre falava, que pena que eu não consegui entrar em trance, que pena que eu não tenha pele negra. Mas, bom, ele foi muito aceito nessas confrarias, nessas comunidades secretas, porque ele foi iniciado no Candomblé, no Ifá, mas também em outras sociedades secretas. Eu acho que ele estudou tão profundamente essas religiões e a questão nesse contexto cultural e ritual é a questão da qual não se colocava mais. Bom, eu não quero entrar no debate atual, mas, claro, que é uma questão legítima. inclusive o Verger, acho que ele tinha algum preconceito, sim, em relação à convivência. Acho que ele idealizava um pouco demais a convivência racial na Bahia dos anos 50 e 60. Dizendo que não havia tanto racismo no Brasil. Exatamente. Mas, mais uma vez, a gente tem que se recolocar no contexto. É alguém que defendeu incansávelmente as religiões de matriz africana no Brasil e o culto dos orixás na África, que mesmo na África, em particular, nos anos 70, no começo da decolonização, era muito atacado pelos próprios africanos. Enfim, ele tem esse papel de mensageiro, de defesa do Conomblé o tempo todo. Enfim, mas ele tinha... Enfim, é delicado de jogar com a visão. Trazer esse contexto para os dias de hoje é difícil. Ok. Muito obrigada, Jérôme Souty, que é antropólogo e que acaba de lançar aqui a segunda edição em francês do livro Pierre Fatumbe Verger. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Tchau.